A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus! É a Pabllo Vittar! Não acredito, Pabllo! Eu te amo muito, Pabllo, muito, muito mesmo. Por favor, tenha uma selfie comigo. Claro, meu amor. Eu conheço todas as suas músicas, sério. Sou muito sua fã. Seguraça! Seguraça! Como é seu nome, meu amor? Ai, Pabllo, vamos sentar aqui e conversar. Melhor não, Pabllo, eu tenho que trabalhar. Tu não é minha fã? Sou. Então vamos sentar aqui um pouco, Pabllo. Senta aí, mulher. Rapidinho, por favor. Não dá mesmo, não. Eu tenho que ir, de verdade. Eu queria muito ficar conversando com você. Ai, eu tô tão triste, menina. Porque eu tô me devendo dinheiro, tô com uma amiga na UTI, a Bruna. Levei chifre de um boy que eu tava ficando. Sério? Tô com o meu pai doente. Inclusive, o que tu vai fazer sábado? Tem um batizado em Nova Iguaçu. Fica com ele, tá na cadeira de rodas. Pabllo, vai dar não. Não, Ana, por favor. Menina, que brinco lindo. Fique pra você. Mentira. Oxe, é seu. Que delícia. Um bliquinho simples desse. Comprei na Feira da Pechincha. É de estalar o bafo. Tu tem carro pra eu ir bem ali. Um corcinha, velho. Me empresta. Pô, Pabllo, vai dar não. Sério mesmo, de verdade. Se eu pudesse, eu lhe emprestava. Tu tem dinheiro vivo aí pra eu pegar um táxi? Tenho nada, Pabllo. Molisa. Oxe. Tô vivendo de auxílio. Tu já vai agora? Não, antes de tu ir. Tereza, me mostra aqui o raio-x da Bruna. Manda um áudio pra minha amiga. Peça pra uma amiga famosa. Não, tô tudo fazendo. E Gloria Groove? Tá no turnê também. Olha só o raio-x dela. Doze pinos, menina. Tava empinando moto. Meu Deus, Pabllo. Manda um áudio pra ela. Ela tá na UTI. Morre, não morre. Pabllo, sério, de verdade. Minha voz não é boa, não. Então vamos lá comigo visitar ela, mulher. Eu gosto não de hospital, Pabllo. Eu tenho agonia de sangue. Mas não sei brincadeira. Pabllo, eu não assisti nem Guizanatomi. Oxe. Tu não é minha fã? É assim que tu vai tratar teu ídolo? Eu não acredito que é você. Sim, meu amor. Sou eu mesmo. Vamos? Bora pra Sorocaba. Você vai conhecer toda a minha família por parte de mãe. Você vai amar. Tem uma tia que faz vários bolos, doces.